Música E aí pessoal, beleza? Aqui que fala o Bill trazendo pra vocês a batalha de mobs Hoje, Alpha Yeti vs Iron Golem Galera, o Alpha Yeti é um mob muito divertido Vamos ter muitas batalhas, vamos ter Lucky Block Boss Challenger ainda com ele Porque ele é muito massa Primeiro eu vou spawnar o Iron Golem Porque é dele que começa a batalha O Alpha Yeti tem acho que 200 de HP Só que ele tem várias animações Ele chora, ele fica nervoso, é muito legal Então eu vou começar aqui já a batalha Então vamos lá, Iron Golem vs Alpha Yeti 1, 2, 3 Começou, olha lá, o Iron Golem vai chegar E o Alpha Yeti vai ficar nervoso Olha lá, ficou nervoso, ficou nervoso Deixa eu ver quanto de HP já 90, 169, Iron Golem é mó forte Quando ele tá no modo nervoso, ninguém pode bater Ah, tá chorando, tá chorando Ficou triste Caraca, olha lá, tá chorando O Iron Golem dá muito dano 65 ou 124 Ih, tá nervoso, nem adianta chegar perto Olha só a distância, ele nem tá chegando perto E ele tá tomando dano Olha lá, tá chorando, ficou triste Aí o Iron Golem vai lá e Pau! Bate nele, Iron Golem Lol, o Iron Golem não quer bater Olha esse poder What the fuck, o Iron Golem desistiu Eita Vai, Iron Golem Deixa eu empurrar eles pra lá Será que depois de um tempo ele não bate? Aí, bateu, bateu Ixi, o Iron Golem dormiu Acho que ele tava estudando o adversário Meu, olha essa animação desse personagem, cara É muito divertida Vai lá, Iron Golem Ih, chorou Aproveita e bate Vai, Iron Golem, vai, Iron Golem Eu tô torcendo pro Alphayette Porque Não, pro Iron Golem, na verdade, né Porque o Alphayette nem é muito forte Olha o tamanho dele Ó, o Iron Golem foi esperto Não, Iron Golem Não! 47 de HP O Alphayette ficou Olha só Ele fica triste, cara Galera, agora eu vou matar ele Vamos ver que ele dropa Eu acho que é o capacete que eu tava usando Deixa eu ver Ah, ele destrói o mapa também Alphayette fur Ah, é pra fazer os itens E o Ice Bomb Ice Bomb Não sei pra que que é Beleza Então eu vou fazer o seguinte agora Eu vou colocar um Alphayette E dois Iron Golem Só que eles não querem bater Ah, tá Olha lá, ele destrói o mapa, galera Ó, já confirmamos Já confirmamos Que o Alphayette ganhou do Iron Golem Beleza Só que Eu quero ver se dois Conseguem Porque o dano dele é em área Ou seja Ele bate em um, acerta o outro Ó lá Ele Quando ele tá no modo nervoso E se ele andar, galera Se o mob empurra ele Ele vai quebrando Os blocos Ih, esse Iron Golem Não viu ele Vai lá, Iron Golem Bate nele lá Deixa eu levar ele mais pra perto Ih, cara Ferrou Deixa eu ver se esse dá pra empurrar Ah, esse dá É mó easy Empurrar ele Olha Vai, empurra Ih, tá chorando Tá triste O Iron Golem Não vê, meu Ah, ele viu Ele viu Ixi Agora que ele vai soltar os poderes de gelo Ô, louco Ô, louco Uma combinação épica de salto à distância, galera Meu Deus Olha que batalha épica que foi essa, meu Alphayette é muito divertido Sabe o que eu vou fazer agora? Aproveitando que esse mob é divertido pra caramba Eu vou gravar ali um Magic Clover Boss Challenger Beleza, galera? Então, fiquem com o vídeo aí da batalha de mobs do Alphayette contra o Iron Golem Porque eu vou lá gravar o Lucky Block ou o Magic Clover Boss Challenger Um grande abraço Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Porque lembrando Eu sou o Piu Fuuu Fuuu